Olá, gente! Tudo bom com vocês? Sei que tô adiantada, tá? Hoje é sexta-feira, tô gravando esse vídeo pra sair no sábado, né, que seria hoje aí pra vocês. Por quê, gente? Porque eu tô trocando hoje, tô aproveitando que eu tô tendo um tempinho, tô trocando aqui minha penteadeira e eu tenho que gravar hoje. E pra não colocar um vídeo no sábado e um na terça, eu já vou colocar no sábado esse, tá? Então, gente, eu testei algumas coisinhas esse mês, adorei, certo? Vou contar pra vocês, vou começar com cosméticos, como sempre, e depois maquiagem, tá? Pro cabelo, gente, continuei usando esse Cedargan aqui, ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. Lavei meu cabelo ontem com ele e ele deixa um cheiro, gente, no cabelo maravilhoso. O problema é que não acho em qualquer farmácia. Eu, por exemplo, acho em uma, duas, assim, procurando muito. Mas esse Cedargan é maravilhoso, então continuo favoritando ele esse mês. Mas comecei a usar, não reparem, tá? Que ele tá amassadinho assim. Mas comecei a usar esse creme pra pentear de Euseve, que ele é 24 horas de proteção anti-danos, tá? Ele é reparação total 5. Eu, quando eu lavo meu cabelo, eu sem pentear, passo um pouquinho desse. Uma, assim, avelã, sabe? Uma ou duas avelãs no cabelo inteiro. Porque, senão, meu cabelo vai ficar todo empapuçado, ele é muito fino. E, gente, ele tá dando um antifreeze legal no meu cabelo. Tô gostando desse produtinho aqui e vou continuar usando ele. Eu não uso muito creme pra pentear, não é muito o meu costume. Mas, como eu tô querendo dar um up, né? Tô querendo dar um up aí, tô usando mais produtinhos pra secar. Eu não seco com o secador, não seco com chapinha. Não gosto, só quando precisa, né? Que eu vou em algum evento, que é nunca, né? Aí eu seco. Mas, eu gosto de secar o natural, assim, geralmente, tá? Esse produtinho também, gente, continue usando. Que é o Forever Lease Energético. Comprei numa perfumaria aqui perto de casa. Ele está acabando. Tá acabane, né? E eu já vou comprar outro quando acabar, gente. Porque ele é maravilhoso. Tem vitaminas A, B e E, pó de guaraná, açaí, quinoa, provitamina B5 e queratina. Então, olha. Você deixa 5 minutos, né? Após você lavar o seu cabelo. Olha, ele é um pouquinho caro, tá, gente? Ele é 29 reais. Não é um produto baratinho. Mas, vale a pena. Ele é bem grosso, assim, bem denso, sabe? E eu gosto muito da proposta dele. Tô usando essa aguinha micelar da Ruby Rose, gente. Tô amando, amando mesmo. Eu paguei 13 reais. Achei que foi um pouco caro. Mas, comprei lá na 25. Tô amando, gente, essa aguinha micelar. Uso tanto de dia quanto à noite. Depois de lavar o rosto. Ou antes também, pré-maquiagem, pra tirar tudo. Uso. Limpa bem, sabe? Às vezes eu tô com resquício de rímel. Assim, sai tudo, gente. É maravilhosa. Não deixa a pele oleosa. Ele higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila. Então, acho que vale a pena vocês experimentarem essa aguinha micelar aqui. Porque ela não é muito cara. Ela tem 120 ml. E é um produtinho pra você experimentar aí. Depois, comprei, gente, minha amada, água... Água de coco, não. Óleo de coco da Copra. Ele é maravilhoso, gente. Esse cheiro da Copra aqui, nossa, é muito bom. Olha, ele já ficou duro. Já ficou duro. E eu fiz uma equação semana passada no meu cabelo. Deixei aí do meio dia 7, tá? Porque tive contratempos. Então, demorei pra lavar meu cabelo. Mas fiz a uma equação com ele. E tirei minha maquiagem do olho com ele também. Ele é ótimo, gente. Só tem benefícios com esse produto aqui. Ele é prensado a frio. Sem adição de conservantes. Sem colesterol. Não hidrogenado, nem refinado. Esse da Copra, gente, eu acho melhor que tem. Eu já testei muitos. Já testei do Mundo Verde. Já testei essas marcas um pouquinho mais baratas. Mas esse aí, pra mim, é o melhor. O cheiro é maravilhoso. O cheiro desse, pra mim, tá? É o melhor que tem. Se vocês souberem um que seja tão bom quanto o da Copra, conta aí pra gente. Pra gente trocar informações. Pra boca, gente, que anda muito ressecado a minha boca, eu tirei da gaveta esse produtinho aqui da Avon. Esse produtinho aqui da Avon, querida, foca. ó, ele é de geleia real, tá, gente? Ele é de geleia real. Ô, meu Deus! Não sei porque não tá focando. Então, ele é da Avon Care, geleia real, lábios. Então, ele é maravilhoso, gente. Ele tem um aplicadorzinho assim, ó. Aí você passa na boca. Ele fica um pouquinho peguentinho, mas pra lá, pra... Não, minha câmera hoje tá que tá. Querida, por favor, tá? Não trabalhe meu serviço. Ai, meu Deus! Então, esse produtinho aqui, gente, é maravilhoso para os lábios, tá? Ele vale, o meu, até 11 de 18. Ele tava perdidinho aí, gente. Eu resgatei ele do fundo da gaveta, mas ele é ótimo. Ele recupera bem os lábios. Depois, esse produtinho aqui, óleo de rosa mosqueta. O meu é da Dermitrate. Eu comprei no Sumire, aqui perto de casa, uma perfumaria. E, gente, o que eu faço? Tenho usado o meu Serum, que é esse aqui do mês passado ainda, de ácido azelaico e vitamina C. Então, eu pego dois pumpzinhos desse, com três gotinhas de rosa mosqueta, misturo, passo no rosto e faço massagem. Eu acho que fez mais efeito. A pele ficou melhor, sabe? Juntando, enriquecendo, né, essa fórmula com óleo de rosa mosqueta. Então, eu gostei mais. Rosa mosqueta, gente, é bom só usar à noite, tá? Eu acho, né? Não é bom usar durante o dia, porque pode dar manchas, né? Eu já ouvi falar isso. Então, eu não me arrisco. Pra hidratar o lábio, também tô usando esse aqui da turma do Lu, que é bem baratinho, lá da 25 também, e ele hidrata muito, gente. Passo antes do batom mate, ou passo só ele no dia a dia. Maravilhoso. Bom, agora vamos passar pras makes, tá? De palheta de sombra, gente, eu usei muito duas. Essa Be Reloaded, da Ruby Rose. Inclusive, fez minha make com ela hoje. Essa partezinha dourada aqui, ó. Ela é muito boa, gente, essa palhetinha. Ó, usei esse douradinho aqui. Ele é bem pigmentado, tá? Bem pigmentado. Gostei dessa palhetinha. Esse preto é muito bonito, tem um brilhozinho. Então, é essa palhetinha Be Reloaded, que eu ganhei lá na Beauty Fair. E tirei também no baú essa da Miss Rosé, que é maravilhosa, gente, essa palheta. Maravilhosa. Olha esse aqui como tá. Tá só o pó. Mas é maravilhoso. Adoro essa palhetinha. Foi uma febre já essa palheta, né, gente? Mas eu continuo usando a minha. Usei também de palheta geral, assim, que tem tudo essa palheta. Essa réplica da Niki Tutorials, que eu comprei no AliExpress. Gente, maravilhosa essa palheta. Eu contornei com ela aqui, ó. Maravilhosa. Fiz resenha pra vocês já. Quem quiser, dá uma procuradinha aí no canal. Tem contorno. Esse iluminador é babado. Ó. Babado esse iluminador lindo. Tem dois blushes, sombras variadas. Então, dá pra fazer uma make completa com essa palhetinha, gente. Eu comprei faz um tempinho. Ela demorou um pouco pra chegar, mas valeu a pena a espera. De iluminador, eu usei muito esse da Belly Angel. Também tirei da gaveta. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso esse iluminador aqui. Adoro ele. Ele é muito bom. E essa palhetinha também do AliExpress, da Anastasia Beverly Hills, que também é muito boa. Esses dois estão compactados, que vieram quebrados, mas são muito bons. Esses aqui, às vezes, eu uso de sombra, né, que são dois maonzinhos. Esse também é bem bonitinho. Enfim, adoro essa palheta. E pra contorno também, gente, usei essa aqui, ó, da Ruby Kisses, que pra contorno, eu misturo esses dois aqui, ó. que eu gosto, gente, um contorno tipo bronzer, sabe? Eu não contorno muito, assim. Só dou uma coloradinha aqui. Então, eu uso esses dois. Esse pó banana, que é pra selar aqui embaixo dos olhos, eu não uso muito, porque eu não gosto de pó. Muito de pó, tá, gente? Mas, é bom. E esse é um iluminador que eu não uso muito, mas de contorno, ó, pra peles mais escuras, essa palheta é incrível. Eu indico muito, da Ruby Kisses. E, de corretivo, pra arrumar a sobrancelha, eu resgatei a minha palhetinha da Ruby Rose também. A minha é HB 8089. 89, eu não sei, gente. Essa aqui, ó, que tem amarelinho, roxinho. Eu uso esse tom aqui, ó, pra arrumar a sobrancelha. Eu não gosto muito dele como corretivo, assim, sabe? Mas pra sobrancelha, pra detalhes, eu gosto muito dessa palhetinha. E, agora, vamos passar pra máscara de cílios. Eu usei muito três, tá, gente? Três. Essa aqui eu ganhei de presente. Não sei de onde veio, mas não é do Brasil. não tem no Brasil, tá? Ela é muito legalzinha. Aí, é dessa marca aqui, ó, Nitro Máscara. Tá, gente? Essa é da Fenza, que eu tava louca pra testar. Gostei, tá, gente? Gostei. Ela é difícil de sair, ela gruda bem nos cílios. Ó, ela tem o aplicador assim. Maravilhosa, gente, essa máscara. É da Fenza, Máscara Una. Recentemente, eu comprei lá na 25, e tô amando. E, por último, essa da Vivay, que eu também amo. Ó, ela é assim, tem aqueles dois passos, né? Tem o espaço e o espaço, que fica menor a máscara, né? As cerdas. E eu gosto muito dessa máscara, gente. É tipo a da Tango, né? Lembra da Tango? Então, eu gosto bastante. Também usei, gente, esqueci de falar, esse protetor solar da Make B, que é proteção 50. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Sequíssimo, pra quem tem pele oleosa, assim, como a minha. Vai a mais produto. Ele seca super bem na pele. E ele tem hidratação superior, antipoluição. Proteção infravermelho. Maravilhoso, gente, esse protetor aqui. De batom, eu usei muito essas cores aqui. Ó, essas cores aqui. Esse que eu tô usando é o da Latica. É o número 32, tá? Ó. Acho bonita essa cor, gente. Usei, continuei usando o Ricoste número 3, que é o Balé. Ele é um metálico. Ele é um metálico muito bonito. Ele é meio acinzentado, assim, ó. É um pouquinho acinzentado. Eu gosto pro dia a dia, assim. Adoro essas coresinhas. de escurão, tô amando esse mate 49, da Ruby Rose. Que ele tem a versão embala, né? E a versão líquida. Ele é muito bom, esse batom aqui, gente. Maravilhoso, esse batom aqui. Também, esse da Shine's, que ele também, ele é acinzentado. Tá? Ele é o número 113. 113. Da Shine's. Ó, ele é assim. Tá, gente? E esse aqui, que algumas pessoas me perguntaram, eu tava no vlog com ele, que ele é o da Vult Mate número 7. Que ele é um ele é um vermelho, gente, meio laranja, assim, é muito bonito. Bem pá. Bem mate também. Certo? De sobrancelhas, gente, continue usando o Cabral. Cabral. Que o meu é na cor 3, tá? Ele é uma pastinha, assim, ó. Então, gente, olha, faz meses que eu não tô tirando ele da minha penteadeira, viu? Ele é um pouquinho caro, mas valeu cada centavo. Eu podia ter economizado muito dinheiro com triozinhos de sombra aí, que eu comprei, só com esse produtinho aqui. Tá? Fica a dica, tá? Bom, e por último, ressuscitei também o meu dueto, né, de iluminador e contorno da Vivay, que ele é assim. Essa cor, gente, pra contorno é maravilhosa, bem acinzentada, do jeito que eu gosto, fácil de esfumar, ele é facinho de esfumar. E esse iluminador, que é, tipo, pode ser também uma base pra iluminador, né? Eu não uso só ele, mas ele assim, como uma basezinha, sabe? Aí você gruda o iluminador ali em pó, em cima, eu acho bem legal. Certo, gente? Desculpem as falinhas aí, tá? Da minha câmera, que não me ajuda, não é minha amiga, certo? Mas fora isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Beijinhos e até o próximo. Tchau, gente! gente! Tchau, Tchau,